O Khaled é dono de farmácia na Vila São José, na região de Campinas. Ele notou que a procura por remédios para pessoas com gripe ou coisa parecida aumentou 60% nos últimos dias. A gente acaba vendendo muito antigripal, muito antitérmico, muito analgésico, muitas vitaminas, porque são medicamentos que são isentos de prescrição médica, então a população acaba conseguindo comprar. E nós tentamos fazer o que enquanto farmacêutico? Trazer a orientação com relação à forma correta de tomar, o período que vai tomar, a posologia daquelas medicações. O farmacêutico revela que chegou a faltar remédios básicos. Dipirona, por exemplo, infantil, ela chegou a ficar em falta. Você ouvia muitos memes na farmácia falar que a dipirona estava mais cara do que o litro da gasolina, porque realmente, né, ele leva em pouquinho e estava muito caro. A indústria diz que trabalha no limite para atender a demanda. Estamos trabalhando num regime muito forte, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não está faltando insumos, nem as ifas importadas, que são os insumos farmacêuticos ativos. Não temos falta de material de embalagem e todos os outros insumos. Essa onda de gripe tem a ver com o clima. É que antes desse calorão que anda fazendo, novembro teve vários dias muito frios. E isso obriga as pessoas a procurarem lugares mais fechados. O vírus circula mais facilmente e mais gente fica gripada. Os efeitos da gripe são parecidos com os de casos atuais da covid. Febre, dor no corpo, dor de cabeça e garganta inflamada. Os remédios disponíveis só servem para aliviar os sintomas. Por terem sintomas muito semelhantes às gripes tradicionais, o pessoal acaba indo direto na farmácia, até para tentar controlar uma dor de cabeça, uma febre, uma coriza, que são sintomas clássicos da gripe, mas também que entram nessas doenças sazonais que a gente tem nessa época de final de ano, tanto covid quanto H1N1. Obrigado. Obrigado.